Recentemente, a reportagem da TVB flagrou animais bovinos soltos pelas vias da cidade nas proximidades do Distrito Industrial 2 e do bairro Dom Bosco. Como era pleno rush, das seis da tarde, condutores de veículos utilizavam via de grande movimento e precisavam diminuir a velocidade ou desviar para não atingir os animais. Na tarde de quinta-feira, no mesmo local e horário, a equipe da fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente conseguiu apreender vários animais bovinos. Através de denúncia, inclusive de uma reportagem anterior feita por vocês, a nossa equipe foi montando uma estratégia, uma tocaia de estar pegando esses animais que são soltos no período do final da tarde para o período noturno, ocasionando sérios riscos aos transeúntes, as pessoas e os motoristas que circulam por aquele local. Fomos ali, constatamos a presença daqueles animais, chamamos ao apoio da viatura da Polícia Militar, prontamente fomos atendidos, mais uma vez deixar o agradecimento ao capitão Mauro aqui e junto com a Polícia Militar chegamos o caminhão, a nossa equipe liderada pelo Richard foi lá e prendeu 12 cabeças de animais bovinos. Os animais apreendidos foram levados à fazenda municipal e retirados pelo proprietário na manhã de sexta-feira, após o pagamento de taxas e multas. Como esse proprietário já é reincidente, numa eventual terceira apreensão, esses animais serão levados a leilão. Sim, ele já é reincidente, por isso houve a cobrança em dobro, e na terceira vez esses animais já podem ser apreendidos e ficarem à disposição da secretaria para a venda em ácido público, ou seja, feito um leilão. E o proprietário pode participar do leilão? Não, o proprietário não pode participar desse leilão. O diretor de meio ambiente explicou que a situação dos animais soltos pela cidade será melhor combatida depois da aprovação da lei do bicho, em sessão extraordinária da Câmara. A lei prevê multas mais rigorosas aos infratores. Houve quarta-feira, na sessão extraordinária, a aprovação de uma nova lei, a lei do amigo bicho, estrada pelo prefeito Guilherme Ávila, que visa uma série de medidas relacionadas aos animais da nossa cidade, tanto de grande, pequeno e médio porte. Em relação aos de grande porte, haverá aí um aumento na multa considerável, além do aumento da multa, uma taxa de apreensão e também uma taxa de estadia. Então vai ficar muito caro para essas pessoas que fazem essa prática, deixarem seus animais, se a gente apreender o prejuízo vai ser maior.